O policial do choque apreendendo agora à tarde na região norte mais de 10 quilos de maconha. São praticamente 10,5 quilos de maconha, além de quase 200 gramas de crack e um colete à prova de balas. Tudo apreendido em uma casa da Zona Norte, depois de uma abordagem feita pela equipe do choque. A apreensão da droga e também a abordagem dos suspeitos aconteceu na rua João Brigiatto, no Conjunto Maria Cecília. Assim que a viatura do choque virou a esquina, um dos suspeitos acabou correndo. Ele é o coiote, dono da residência, onde foi localizada a maior parte da droga. Eduardo Felipe de Paula Oliveira, de 19 anos, que estava na calçada, foi detido com duas porções de maconha. Outros dos dois suspeitos foram encaminhados à delegacia para averiguação. Dentro da casa, onde foi encontrada a maior parte da droga, também foram localizadas fotos e a identidade de coiote, que é considerado um dos distribuidores de drogas da região. Pela quantidade apreendida ali na residência dele, provavelmente. Bom, outros três homens foram trazidos aqui para a delegacia, mas só um deles, o Eduardo Felipe de Paula Oliveira, que tem 19 anos, é que estava com uma certa quantidade de drogas ali. Era maconha, cocaína? Era maconha. Dois PCs aí, contendo cada um 20 papelotes aí de maconha. Provavelmente ele trabalha junto ao coiote para fazer a distribuição dessa droga. Com certeza. Agora, é uma quantidade grande. São quase 10,5 kg de maconha e algumas porções de crack também, né? Correto. É uma grande quantidade e com certeza ia abastecer a região aí, região norte. Se alguém tiver alguma informação também a respeito do coiote, porque a partir do momento que essa droga foi encontrada na casa dele, não foi pego ali em flagrante, mas com certeza vai ser indiciado pelo tráfico. Com certeza. É só ligar, diz que denúncia, polícia civil, 190, polícia militar. Tá aí, a polícia fez um... mais uma grande apreensão, 10 kg de maconha, né? O tal do coiote sumiu do mapa. Não sumiu do mapa, não foi preso ainda, mas já tem identificação dele, tudo certinho. O delegado deve representar pela prisão preventiva desse cara. Então, vamos lá.